Amigas 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 Tu já namoras Teu pai não há de gostar Amigas Tu já namoras Teu pai não há de gostar Amor eu hei de namorar Eu sou solteirinha Quero me casar Amor eu hei de namorar Eu sou solteirinha Quero me casar Oh migas Deixaste-se ir O passarinho A rede Oh migas Deixaste-se ir O passarinho À rede Achei Mas também gostei O meu passarinho Diga-me Achei Também gostei O meu passarinho Diga-me Diga-me Oh migas Deixaste-se ir O meu linho Da gaiola Oh migas Deixaste-se ir O meu linho Da gaiola Deixei Mas também gostei O meu namorado É que foi embora Deixei Mas também gostei O meu namorado É que foi embora É que foi embora É que foi embora Deixei Oh migas Oh migas Deixaste-se ir O meu linho Pro maneta Oh migas Deixaste-se ir O meu linho Pro maneta Deixei Deixei Mas também gostei Se tu quiseres Toca a pão da irida Deixei Mas também gostei Se tu quiseres Toca a pão da irida Deixei Deixei Se tu quiseres Toca a pão da irida Deixei 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 Deixei